Isso aqui é forte pra caramba, mas tu só consegue na minha mão. Vou botar um pouquinho só pra tu sentir. Carrega aí, carrega aí. Mas é forte. Cuidado que é forte. Isso aí, meu irmão, vai chamar o urubu de meu louro. Ai, tô cheia de sede. Isso aqui vai me ajudar. Não toma tudo. Garganta seca. Pelo amor... Eita. Mas virou bonito. Tu é forte, hein? É que é o Mário. Mário? Que Mário? Aquele que te comeu atrás. Ih, bateu. Bateu bonito. Fala, Maicão. Vem aí, tira a cabeça, irmão. Quer me ver pra lá, né? Zazaia, tira. Valeu, valeu. Aí, Britt. E aí, Britt. O que? Meu corpo não tá fazendo nenhum efeito, Britt. Corre, me bateu legal aí. Tira a cabeça, cara. Oh, isso aí. No, no! Tira a cabeça! Trira, três! Tira! Tira, tá arruminando aí, Matt? Tira, tira! Nossa, eu tava com esse biquíne aqui. Sabia quando eu tive a Britt? Com esse? É, ele tava apertado e eu acho que danificou o rosto dela. Ai, coitado. Uhul! Ai, nossa, essa música é legal, mas ela irrita rápido, né? Nossa! Tá tudo difícil, parece o toque do meu celular. Vou mudar um pouco. Vai fazer o quê? Parou a festa? Ah, qual é? Qual é? Não, calma aí. Vou botar outra. Chega de mentira! De ver que eu não quero! Ponegando essa pareça! Você ganha sempre dessa! Quer viver esse tipo? Ponegou! Nossa, caraca! Pensa muito! Ah, que bobeira! Que isso! Que isso! Fenomenal! Fenomenal! Olha só uma chorra ridícula, gente! Como é que é? Você tá chamando minha namorada de ridícula? Gente, Sérgio, eu tô morrendo, gente! Ai, agora eu morro de vergonha, meu Deus do céu! Pituquinho! 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 Maicon é uma bichona, cara! Ih! Como é que é? Bichona? Ih, qual foi, irmão? Bichona é o que tem aqui debaixo da minha bi... Olha! Nossa! Mulher não vê a minha chubacona com uma boca sem um dente! Ai, se falar dos meus filhos aqui, vira uma bichona, porra! Ô, mãe! O que é? Sabe a cara de que é que o Maicon tá assim? Ah, ah! Ele tomou bomba! Meu Deus! Mas isso pode matar! Ai, meu Deus! Será que eu vou morrer? Chama o Samu! Ó, para! Marraia! Para, Marraia! Tu sabe que Samu de pobre não existe! Samu de pobre, Samu nós! Vamos para o hospital antes! Vamos para o hospital! Vamos para o hospital! Vamos para o hospital! Seu amor me pegou! Você bateu tão forte! E a Maicon voltou! Tá fracinho! Tá fracinho! Calma! Ainda bem que a gente tem esse Yoshi em casa! Cuidado! Cuidado, Maicon! Olha, morri, mas passo bem! Tá, Maicon! Meu Deus! Maicon, me conta, Maicon! Tu conseguiu ser atendido? Não! Tem que arrumar fila no hospital público! Que aí ele tem que se curar sozinho, menino! Ô, Maicon! O que é as bombas, cara? As bombas saíram tudo nas fezes! O que? Dá porrada nele! Pra ele aprender pra não fazer isso com o irmão dele! Ai, ai! Ai, Marraia! Mãe, eu não sabia que ia fazer mal assim, não! Até somar a Araúz e nunca aconteceu nada, né? Não dá nada, não! Nem sinto! Viu? Mas eu sinto! Ah, Pepecota! Me perdoa, Pepecota! Nada a ver com aqueles amigos lá! Não! Desculpa, Pepecota! Desculpa, Pepecota! Por favor! Ai, para! Por favor! Pepecota! Mas vai ter que dar um trabalho gostoso pro João Carlos, né? Ah, eu dou! Quem que é João Carlos? Ola! O que é isso? Tudo bom? Opa! Tudo bom? Prazer! O nome do do mocê é João Bobo! Tadinho! Ara, 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 ara! Já estão tudo juntas de novo! Mas sapatão, elas são corna moça, cara! Rara! Rara! O que é isso? Chega de preconceito! As pessoas, elas é o que elas são! Tá bom? A gente tem que aceitar as pessoas do jeito que elas são, porra! É isso aí! Quer saber? Acabou! Mostrei meus peitos! Tadinho! 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 Obrigado.